Agora, nós vamos para a nossa aula de Natureza e Sociedade, tá bom? Vamos abrir nosso livro de Natureza e Sociedade, que é esse aqui. Aqui, todos acharam? Beleza, vamos lá. A sala de aula e sua organização, página 26, vamos abrir aí na página 26, tá bom? Olha aqui, 2 e 6, vamos achar aí essa página. Essa aqui, acharam? Vamos lá. Então, observe as cenas e pinte a que representam o que você mais gosta de fazer em sala de aula. Não tem como a tia falar para você, ah, você gosta de pintar, né? Não tem como a tia fazer essa atividade com vocês agora. Mas vocês aí em casa, vocês vão pintar somente o que vocês gostam de fazer, tá bom? Ah, tia, eu não gosto de historinhas, então não pinta as historinhas onde a tia está aqui contando historinhas. Ah, agora uma coisa que eu acho que ninguém gosta, né? De brigar. Ninguém pode brigar na sala, né? É feiura, não pode. Então, vocês vão pintar somente o que vocês gostam. Agora, aqui embaixo, nessa daqui, ó, está dizendo assim. Com a ajuda de um adulto, diga se concorda com as afirmativas abaixo ou se discorda delas, utilizando as seguintes carinhas. Vocês vão colocar uma carinha de feliz se você concorda ou uma carinha de triste se você discorda, tá bom? Então, com a ajuda do papai ou da mamãe, vocês vão colocar as carinhas aqui dentro desses quadradinhos, ó, dentro desses quadradinhos aqui, tá bom? Se você concorda ou discorda do que está dizendo aqui, beleza? Vamos agora para a página 27. Página 27, página 27, essa aqui, ó, está, nós vamos falar sobre as pessoas que trabalham na escola. Ah, muita gente trabalha aqui na escola, né, tia? Oi, turminha, já que nós estamos fazendo a nossa atividade, e na atividade tem os funcionários da escola. Ah, tem um funcionário aqui muito legal, vocês vão lembrar dele, olha aqui, ó. Oi, criançada, tudo bem? Boa tarde. Ele diz que, ele fala aqui comigo que ele está morrendo de saudade, né, tia amor? E na nossa atividade está mostrando que nós temos o porteiro, olha quem é o nosso porteiro. E também nós temos quem ajuda na limpeza, o tia Antônio também ajuda na limpeza, né? Vamos continuar a nossa atividade. Ah, legal, viram aí o videozinho do tia Antônio? Sim, quem sabe, com saudade dele, ele é muito legal, né? Então, vamos lá, página 27, né? Acredito que todos já estejam aí na página 27. Vamos ver o que está pedindo. Muitas pessoas trabalham na escola, todas são necessárias para que a escola funcione bem. Observe as ilustrações e pinte os profissionais da escola em que você estuda. Então, vocês vão pintar somente os profissionais da sua escola, tá bom? Vamos ver aí quais nós vamos pintar. Aí tem um homenzinho, né, limpando a escola. Quem limpa a nossa escola? Ah, a tia Ventura. Quem lembra da tia Ventura? A tia Daiane, o tio Antônio também, né? Então, nós vamos pintar esse homenzinho aí que está limpando, está barrendo a escola. Agora, a próxima aí tem uma professora, né? Então, vocês vão pintar a professora também. Quem é a professora? A tia Deise, né? Agora, tem um guardinha de rua aí. Nós não vamos pintar o guardinha de rua, tá bom? Porque aqui na escola não tem o guardinha de rua. Aqui, ó, tem uma enfermeira. Nós também não vamos pintar a enfermeira, tá bom? E tem o porteiro. O porteiro aqui da escola é o tio Antônio, né? Então, vamos pintar esse porteiro aí. E, por último, tem uma cozinheira. Que aqui na escola também nós temos uma cozinheira, que é a tia Nita, né? Então, nós vamos pintar a cozinheira também, tá bom? Olha, pausa o vídeo e pinte bem bonito, tá bom? Não precisa ir com pressa e vão com calma, tá bom? Pinte bem bonito. Não pinta só de uma cor, não. Pinta de várias cores, tá bom? Para ficar bem colorido, bem bonito. Agora, aqui na página vinte e oito, vamos pular aí a página vinte e oito. Acharam dois e o oito? Beleza. O que está pedindo aí? O que falta é o para a aula começar? Desenhe a cena. Nós temos aí uma cadeira, uma mesa, tem os coleguinhas esperando a aula, Mas está faltando alguém para começar a aula, né? Quem é? Quem já adivinhou? Ah, é a professora, né? Então, vocês vão desenhar a professora, tá bom? E aqui embaixo, o que está pedindo? Observe as cenas e marque um X naquela que mostra a sala de aula organizada. Galerinha, aqui, essa sala de aula está organizada? Não, né? Está uma bagunça. E aqui, essa está organizada? Sim, então, vamos marcar um X aqui em cima, tá bom? Da salinha organizada. E esse foi o dever de natureza e sociedade. Um beijo e tchau! 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 Tchau!